Camboriú, gente, na Osterbaum, provavelmente você deve lembrar da festa de Pomerode, é ou não é? Mas tem uma família em Camboriú que mantém a mesma tradição e já está nos preparativos da árvore de Páscoa, o Pedro Mariano. Hoje o Pedro Mariano dominou o Palanço Geral, ele esteve lá. Dá uma olhada aí. Uma ideia que está virando tradição. Então, pela quinta vez, este sítio em Camboriú vai se transformar no destino de Páscoa, com a Osterbaum. Os preparativos já começaram e tudo de forma artesanal. E daí já comecei nas casquinhas, pintar as casquinhas e pôr na casa, pôr na árvore e nas trilhas também a gente vai decorar tudo, né? A casa ali também vai ser tanto enfeitada por fora como por dentro. Ao todo, 45 mil casquinhas vão enfeitar a propriedade. Pelo menos metade vai cobrir a árvore principal com mais de 3 metros de altura. Outras estarão em cortinas, guirlandas e árvores menores espalhadas pelo espaço. Tenho 45 mil casquinhas. Na verdade, o trabalho não para. A gente termina a festa, já começa a desmachar e já vai organizando as casquinhas boas, já vai fazendo o que tem que fazer para pôr na árvore. O penduradinho, a gente já vai deixando tudo organizado. Uma das grandes novidades deste ano é a trilha do coelho. Um trajeto de aproximadamente 250 metros por dentro da natureza e com trechos, olha só, com paisagens belíssimas. No percurso, doces e tesouros estarão escondidos para deixar a brincadeira mais interessante. Um parquinho também está sendo preparado para completar a diversão. Além disso, opções gastronômicas vão poder ser saboreadas, como caldo de cana e pastel. Então, a gente está com muita esperança que o nosso trabalho deja certo e venha bastante gente nos visitar. Em 2023, 10 mil pessoas passaram pelo sítio. A expectativa para este ano é receber mais de 15 mil visitantes.